A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É realmente uma honra estar aqui. E estou muito feliz. Vai ser desse jeito no céu. Desse jeito que vai ser no céu. Não terá uma única nação, mas muitas nações. Porque o nosso Deus é um Deus de nações. É um Deus de todos. É um Deus de todos. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra. Quem está querendo ouvir uma palavra nesta manhã? Quem quer ouvir uma palavra esta manhã? Amém? Para nossa referência, eu quero pegar dois salmos que nós não vamos ler, mas eu quero que você saiba quais são. Dois salmos. Salmo 100 e Salmo 132. Sobre o que eu quero falar nesta manhã? Então o que eu quero falar nesta manhã? Eu quero que você saiba que o louvor nasceu no coração de Deus. Eu gostaria de você saber que a louvor nasceu no coração de Deus. Não foi Lúcifer que inventou. Ele só seguiu uma ordem. Mas o louvor é para nós. Nós nascemos para louvar. Eu falo para os meus filhos às vezes que olha você... Obrigado. Usualmente eu digo para os meus liderados que nós podemos ser médicos, engenheiros ou arquitetos. Eu falo para os meus filhos e eu falo para a liderança da nossa igreja que nós somos todos médicos, nós somos todos arquitetos e nós somos todos... advogados. Que seja cristão. Você não é um advogado, um médico ou um engenheiro que é cristão, mas você é... Ou melhor, que acontece de ser cristão, mas você é um médico advogado. Você é um cristão que acontece de ser um médico e advogado. Você não é um advogado, um médico ou qualquer um que acontece ser cristão. É o outro caminho. Você é um cristão que acontece ser um advogado, um médico, um arquiteto. Amém? Quem conhece essa diferença? Você foi chamado para fazer a diferença onde você está, independente do que você faça. Você foi chamado para fazer a diferença onde você está, independente do que você está. Ah, mas você não conhece, eu trabalho, eu sou um juiz. Oh, but you don't know, I'm a judge. E eu tenho que ser justo. And I have to be just. Great! Você está no lugar certo. Great, you're in the right place. Para exercer Deus sobre a vida das pessoas. To exercise God in people's lives. Foi para isso que nós somos chamados, amém? That's what we were called to, amém? 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 Tem alguém aqui? Is anybody here? Por favor, I want your answer. Please, I'd like you to chime in every once in a while. Amém? Amém? Então, eu gostaria que você soubesse que louvor tem pouco a ver com canto ou música. So I'd like you to know that worship actually has very little to do with singing and playing instruments. Você pode louvar sem estar cantando. You can worship without being actually singing. Amém? Amém? Então, veja bem. Abraão, quando estava oferecendo a Isaac, ele disse para o moço dele no pé da montanha e disse assim. Fique aqui, porque nós vamos adorar ao Senhor. So when Abraham was taking his son Isaac to sacrifice him, he told one of his servants to stay here. I'm going up the mountain to worship God. Ele não tinha nenhum instrumento na mão dele. He didn't have any instruments in his hand. Ele só tinha um molho de lenha para fazer um sacrifício. He only had some firewood so he could perform a sacrifice. Mas a adoração dele estava em oferecer aquele sacrifício. Mas a adoração dele estava em oferecer aquele sacrifício. Amém? Amém? Moisés foi o que escreveu o primeiro hino de adoração a Deus quando passou no Mar Vermelho. So Moses was the one who wrote the first song of worship when they crossed the Red Sea. Por que que você adora ao Senhor? Why do you worship God? Quais são as suas razões? What are your reasons? Deixa eu falar uma coisa. Let me tell you something. Adorar ao Senhor não tem nada a ver com o que você tem ou com o que você gostaria de ter. Your worship doesn't have anything to do with what you have or what you would like to have. Você pode ser grato pelo que tem, sim. You can be grateful for what you have. Mas você adorar ao Senhor é um mandamento de Deus. Mas você adorar ao Senhor é um mandamento de Deus. Adorá-lo. Pela sua grandeza. Ele nos fez para relacionamento. Não foi para religião. Ele nos fez para um relacionamento. Ele nos fez para um relacionamento. Relacionamento. E louvor e adoração tem tudo a ver com relacionamento. E prazer e adoração tem tudo a ver com relacionamento. Mas é muito fácil nós entrarmos em uma... Bater o cartão de ir à igreja. Eu vou para... Porque senão o pastor vai me ligar na segunda-feira. Mas é muito fácil nós entrarmos em uma... Where we think the church is just about hitting the time card. And say, well, if I don't go, pastor is going to call me on Monday. Isn't it? Hey, where have you been? I didn't see you yesterday. Cadê você? Eu não te vi no culto ontem. They know me. Eles me conhecem. And I can spot quem veio e quem não veio aqui agora. E eu consigo perceber who came and who didn't come. Amém? Amém? Mas deixa eu falar. É muito mais do que isso. É muito mais do que bater o cartão. É muito mais do que cumprir uma agenda. It's so much more than putting a stamp on the card and the time clock and just fulfilling some kind of schedule. Deixa eu falar que o maior adorador de todos os tempos, você conhece. E você vai repetir comigo. Qual é o nome dele? I want you to tell me who is the greatest worshiper in the Bible, as far as an example. O maior compositor de todos os tempos. The greatest composer of all times. Amém? Amém. Então, ele é o nosso exemplo de como adorar. Davi, ele não tinha restrição para adoração. So, there was no restriction in David about worship. Se tivesse que colocar dinheiro, ele colocava. If you had to put money down, he would put money down. A vida, ele colocava. If it was the life that he had to lay down, he would. A força, ele colocava. His strength, he would lay down. A palavra diz que quando ele entrou em Jerusalém trazendo a arca, ele pulava na maior altura. A ponto de mostrar. It says in the Bible that when they came in with the Ark of the Covenant, he jumped with so much joy at a moment that it was inappropriate, that he jumped so high and his robe would go up. Yes. What's wrong with that? Are you dignified? Ele era extravagante. He was extravagant. Oh, mas isso não fica bem para mim, pastor. Well, that doesn't really look good on me, pastor. Ah, você é, Pepe. Uou, 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 ué. What he said. Então, nesse Salmo 100, ele realmente, ele abre, você vê a totalidade do coração de Davi. Vamos abrir lá? Abra comigo. Então, se você puder abrir com mim para o Salmo 100. Ele diz assim, Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas deles com ações e graças e nos seus íneos, nos seus átrios, com louvor. So, it starts in verse 1 to 4. It says, Shout to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. As He who made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Can you see His heart? Can't you see His heart in this passage? Okay, ainda não viu? Então, eu vou mostrar um para você que viu. Okay, if you didn't see it, I'll show you another one. 132. Abre comigo no 132. Open with me to Psalms 132. A partir do verso 3. Starting in verse 3. Ele diz assim, Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso as minhas pálpebras. Até que eu encontre lugar para o Altíssimo, morada para o poderoso de Jacó. So, verse 3 through 5 says, I will not enter my house or go to bed. I will not allow sleep to my eyes or slumber to my eyelids till I find a place for the Lord, a dwelling for the Mighty One of Jacob. O que é isso? So, what is this? É saber que nós somos dependentes. É saber que nós somos dependentes. É saber que eu não posso viver sem a presença. É saber que eu não posso viver sem a presença. Eu não posso viver sem sentir ele falando comigo pessoalmente. Eu não posso viver sem ouvir ele falar comigo pessoalmente. É para isso que o Senhor está nos chamando nesta manhã. Então, deixa eu te falar, louvor e adoração não é um estado de mente, mas um estado do coração. Então, eu quero que vocês conheçam que a presença não é um estado de mente, é um estado de coração. Como assim? O que você quer dizer? É entrega total. É entrega total. Total surrender. Senhor, eu me encosto, eu dependo, eu bebo, eu vivo, eu como, é do Senhor. Senhor, eu me encosto, eu vivo, eu como, é do Senhor. Senhor, eu vivo de acordo com a Tua Palavra. Eu vivo de acordo com a Tua Palavra. A Tua Palavra me sustenta. Número dois. Louvor e adoração tem de ser um hábito. Então, a segunda parte que eu escrevi é, que a honra e adoração precisam ser um hábito. Davi praticava isso diariamente. David praticava isso diariamente. 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 Você não pode deixar para amanhã. Você não pode deixar para amanhã. Ou então, fazer como nós, nós compramos o sanduíche no McDonald's. Or, do like some of us, we buy the sandwich at McDonald's. Senhor, preciso disso, disso e disso. We'll talk tomorrow, ok? Lord, I need this, this, that, and conversamos amanhã, Deus. Isso não é relacionamento. This is not a relationship. Nós devemos tomar cuidado como nós tratamos o nosso Deus nessa atual geração. We need to be very careful in our generation today, how we deal with the Lord. Como nós tratamos a Deus. How do we treat the Lord? Sabe, irmãos, o Senhor quer mais de nós. The Lord wants so much more of us. E quando nós vemos a Ele, o nosso tudo, nós teremos tudo dEle. So, when we give Him our everything, we have everything of His. Mas nós precisamos dar tudo. But we need to surrender everything. Tudo. Everything. Opa, peraí, não, 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 vamos devagar, não é bem assim. Wait, let's take it slow, just slow down. Aquele negócio lá do livro de atos, de vender propriedade e tal, não venha com essa história pra mim. I have one thing about Acts, where you sell all your property and give it to the church. Hold on, maybe that might not be me. Eu não fui chamado pra isso. I wasn't called for that. Nós não podemos pegar uma parte da Bíblia e jogar a outra fora. We can't grab some of the Bible and throw another piece out that doesn't fit us. O Bill Johnson ousa dizer que eu acredito em toda palavra que está aqui. There's a pastor named Bill Johnson who says, I believe all that this word says. Eu acredito até na capa de couro. I believe even in the leather cover. É a única coisa que eu duvido são as minhas anotações. The only thing that I doubt is my notes on the Bible. Mas nós temos de acreditar em tudo que está nesta palavra. But we should believe everything that's in this word. Essa palavra é verdadeira. This word is truth. E o Senhor está nos chamando pra um novo relacionamento com Ele. Um relacionamento de totalidade, de coração. And God is calling us to a new relationship. A relationship of complete and total surrender of our hearts. O resultado de uma vida de louvor e adoração chama-se intimidade. O resultado e o efeito de uma vida de louvor e adoração é a palavra intimidade. Intimidade. Repita comigo. Intimidade. Repita comigo. Intimidade. Intimidade. Repita comigo. Intimidade. One more time. Mais uma vez. Intimidade. Vamos falar tudo em inglês para ficar mais fácil. One more time. Everybody say it in English. So it sounds nice. Intimidade. 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 É isso. O Senhor está nos chamando pra isso nessa manhã. That's what the Lord is calling us for this morning. Ah, mas pastor, você não sabe qual é o meu ritmo de vida. Oh, Lord, I mean, pastor, you don't really know the way that I live daily. Hélio, você não entende. Eu trabalho demais pra manter o meu estilo de vida. Well, you don't understand. I work a lot to maintain my lifestyle. E eu trabalho duro. And I work hard. Quem se lembra de um comercial antes que houve da Hyundai, em que a família entrava no carro e falava, no sábado, vamos passear. There's this old Hyundai commercial that I saw a while back, and this whole family would jump into the car and say, let's go out. Let's go travel. E ele chamava o vizinho. And they would call the neighbor. E o vizinho tinha um Land Rover. And the neighbor had a Land Rover. E vamos passear com a gente. Let's go to the beach. Vamos à praia. No, I have to work, you know. I have to pay for this. And the neighbor said, no, I have to work. I got to pay for this car. Oh, wait. I have to pay for this car. That's what happens to us today. That's why we can't give more. That's why we can't worship more. That's why we can't give more. Wait, pastor, this is a limit. This is where I'm going to. But everything in your life is a reason to worship God. Amém? Amém? A palavra para esta manhã é, o que é que você vai fazer com esta palavra de intimidade? Eu gostaria de convidar os pastores aqui à frente. So, I want to ask you, I want you to let this sentence resonate in you. What do I want to do in regards to intimacy with God? Eu gostaria de convidar todos os pastores para vir à frente, por favor. I'd like to invite all the pastors to come up front, if you could, please. E se você tem alguma dificuldade, ou se você quer chegar-se um pouco mais ao Senhor, agora é a hora de você colocar diante de Deus. So, if you have something that you need to remove from your life, or something that you need prayer for, so that you can come closer to the Lord. Agora é a hora de você colocar diante de Deus. Now is the time to place it before Him. Gostaria de chamar, inclusive, o grupo de louvor. E os pastores vão estar orando por você, se você tem alguma dificuldade agora, de louvar ao Senhor de todo o seu coração, com inteireza de coração. So, to take away any hindrance that is keeping you from giving an entire worship to God, a sincere, heartfelt worship to the Lord. Eu gostaria que você fechasse seus olhos comigo. I would like that you could please close your eyes with me. E você colocasse agora diante de Deus, Pai, o que que me segura de te dar tudo? And you would ask the Lord, say, Lord, what is it that hinders me from giving you everything? E o que que me segura, Senhor, de receber tudo de ti? And what is hindering me from receiving everything from you? Porque eu quero tudo. Because I want everything. Essa é a sua oração, a minha oração. That is mine, that is your prayer this morning. Nós queremos tudo, Senhor, de ti. We want everything, Lord, from you. Tudo. Everything. Mas, para mim, às vezes, é difícil. But it's hard for me sometimes. Eu preciso de ti. Então, agora é a hora de você colocar diante dEle. So, now is the time that you place this before the Lord. Põe adiante dEle agora, no seu coração. No seu coração. In your heart, place it before Him. Pai, eu quero. Lord, I want it. Eu quero mais intimidade. Eu quero louvar e adorar da maneira que o Senhor me criou para ser. I want to worship and I want to praise the way that you created me to worship and praise. Sabe, queridos. Muitas vezes nós não conseguimos tudo de Deus. Porque nós seguramos tudo. A lot of times we don't receive from the Lord because we don't put anything into the relationship. Mas Ele está te chamando nesta manhã. But He's calling you this morning. Vem. Você foi criado para adoração. Come, you were made to worship. If you could stand with me, please. Pai, eu fui criado para adoração. Lord, I was made to worship. Eu fui criado para adoração. I was made to worship. Eu fui criado para adoração. I was made to worship, Lord. Toma, Senhor, a minha vida. Se você precisa de oração. Se você quer chegar mais perto. Você quer. Agora é a hora. Se você quiser chegar mais perto do Senhor. Se você quiser, de qualquer forma. Agora é a hora. Agora é a hora. Não, não, não. Eu não quero que você fique no lugar. Eu quero que você realmente tome uma atitude de querer chegar-se ao Senhor. Se você for você, eu não quero que você fique bachado. Eu quero que você realmente tome essa oportunidade com o Senhor. Gostaria que todos estivessem de olhos fechados. Eu gostaria que todos estivessem de olhos fechados. E aquele que quiser vir, venha. E se você quiser vir, se você quiser vir, se você quiser vir. Venha, venha. Agora é a hora. Agora é a hora. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero ter um coração de Davi. Eu quero um coração de Davi. Oh, Deus. Oh. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Oh. Oh, Deus. I give you everything. Eu te dou tudo. Eu te dou tudo, Senhor. Tudo. Eu quero te dar tudo. Eu quero te entregar tudo. Quem quer entregar tudo para o Senhor nesta manhã? Aleluia. Who wants to give everything to the Lord this morning. Aleluia. Faithful you are. Faithful forever will you be. You are. Faithful you are. And all your promises are yes and amen. And all your promises are yes and amen. I want more. You are. I want more. I want more from you, Lord. Faithful forever will you be. I want more. I want relationship. I want intimacy with you, Father. Oh, aleluia. This is the moment. This is your moment. This is my moment, God. Aleluia, este é meu momento. All your promises are yes and amen. Yes, Father, yes. You are everything. Everything. You mean everything to me. Father, you mean everything to me. Father, you mean everything to me. O Senhor é tudo. O Senhor é tudo. O Senhor é o nosso tudo. O Senhor é o nosso tudo. Eu te convido nesta manhã a entregar tudo. A entregar tudo. Tudo. O Senhor é tudo. O Senhor é tudo. Amém. 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 I will rest in your promises. Minha confiança é a sua infância Eu vou restar em suas promessas Minha confiança é a sua infância Eu vou restar em suas promessas Minha confiança é a sua cidadania Eu vou restar Minha confiança é a sua cidadania Faithful you are Faithful forever you will be Faithful you are All your promises are yes and amen All your promises are yes and amen All your promises are yes and amen You may be seated as we give the Lord a big round of applause. Would you join me by saying, Obligado, Pastor Elio. Can you say that? Obligado, Pastor Elio. Glory to Jesus. Corazón. We appreciate his ministry. We hold him up in prayer in their whole church. And we're going to have a continue the service. Pastor Chet's going to play for us. So Pastor Chet, if you'd take your position. And then Jackie's going to tell us something about the meal that we're going to celebrate, the feast. Okay. As you can see, we have a potluck and we have a lot of people here and thank you for bringing food. We've ordered eight pizzas to come just because we may not have enough, but God will provide, right? So we hope you enjoy staying after for our potluck and fellowship with one another. We are praying for multiplication, amen? That's right. Let's pray. Lord Jesus, we do thank you for this time that we can celebrate you. Not even our differences. We're all here because of you, Jesus. Father, we thank you for the anointing that you've given on Pastor Elio. We thank you for his congregation and what they do in our community and how they, we love them. And they're so much a part of our lives. And we ask that you would continue to anoint them as all the congregations. And God, we ask that in the time that we celebrate together this meal, that this love feast, that we could enjoy the fellowship most of all. In Jesus' name we pray, amen. 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 Amen.